Mais uma semana que se inicia, essa em especial, com o anúncio da chegada de uma frente fria, deve atingir Catanduva neste momento também, gera bastante apreensão às pessoas por conta daqueles que vivem em condição de rua, os menos favorecidos. E aqui em Catanduva, a Secretaria Municipal de Assistência Social já tem um trabalho contínuo, consolidado com as pessoas em situação de rua. Para falar sobre esse assunto, nós estamos chegando aqui na Casa de Passagem, a Casa de Passagem, um dos equipamentos da Secretaria de Assistência Social. Está aqui as meninas, olha, a Secretária Municipal de Assistência Social, a Marcela Alvarez, que vai falar com a gente também, a Isabela, que dá expediente aqui, toda a equipe, na Casa de Passagem. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho com a Marcela. Aqui, então, a Casa de Passagem é um equipamento de acolhimento provisório, temporário, de pessoas que estão em situação de rua ou migrantes. Aqui nesse equipamento, que já existe há muitos anos, é um trabalho consolidado, como você mesma disse, nós oferecemos também banho, alimentação para as pessoas que aceitam vir a esse local. Então, aqui ninguém vem obrigado. A Casa de Passagem, ela serve para atender aqueles que querem aderir ao serviço de acolhimento. As pessoas que vêm para cá, elas, principalmente agora no frio, não só no frio, mas pensando nessa onda, nessa frente fria que está para vir, a gente tem aqui todos os paramentos para esquentar as pessoas, a gente tem aqui agasalho, por dentro é flanelado, por fora ele é impermeável, tem também camiseta de manga longa, meia, tem produtos de higiene, a máscara, a gente sabe que aí ainda é preciso tomar muito cuidado com a pandemia, a transmissão do coronavírus, meia. Temos também mantas que são oferecidas para os usuários desse serviço, roupas íntimas, tanto feminina quanto masculina. Então, tudo novo, Kátia. Aqui a gente não entrega nada usado, só mesmo quando vem alguma doação, que graças a Deus, Catanduva tem muitos munícipes que são solidários, então, uma vez ou outra, nós recebemos doação e entregamos essas roupas de doação. Mas, via de regra, entregue sempre tudo novinho para a população em situação de boa. Uma maravilha, né? Um atendimento importante mesmo para as pessoas que estão aí numa situação menos favorecida. A gente pode conhecer um pouquinho as instalações aqui, secretária, da Casa de Passagem? Vamos lá, então. Gente, aqui é um dos quartos na Casa de Passagem. Marcela, tudo limpinho. Olha, tem as bantas aí, os cobertores também. Durante a noite é aqui que eles ficam, é isso, Marcela? Isso, Kátia. Nós temos capacidade para atender aqui mais de 20 pessoas. Caso esse espaço não seja mais suficiente para acolher as pessoas que aceitam vir para a Casa de Passagem, nós temos também um espaço preparado, né? Um outro galpão, na verdade, preparado na inclusão para poder receber essas pessoas. Lá tem cama, colchão. Então, caso não caiba todo mundo aqui, a gente tem essa disponibilidade. Conversamos com a secretária municipal de assistência social, Marcela Ovares. Obrigada pelas informações. E a partir, então, da secretária, nós podemos conhecer um pouquinho mais do trabalho que é prestado aqui de acolhimento às pessoas em situação de rua. Ah, é claro, não podemos esquecer que aqui são tomados todos os cuidados de prevenção à Covid-19. Desde a entrada, logo aqui na porta principal, nós temos o tapete sanitizante, aqui também o álcool em gel na recepção disponível, e a aferição de temperatura, que as pessoas que chegam aqui são acolhidas, e é feito todo esse trabalho, esse atendimento especializado de prevenção à Covid-19. Vale ressaltar, então, portanto, o endereço, a casa de passagem, fica aqui na rua Ribeirão Preto, número 21, local fácil acesso estratégico, esquina com a Avenida São Domingos, atrás do portão aí do Sesc Catanduva. Esse é o trabalho realizado pela Prefeitura de Catanduva, no atendimento à população em situação de rua.